Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo do canal. E hoje, mais um jogo com oferecimento Flaw Games, onde você encontra tudo bem mais barato. Onde você encontra suas pré-vendas bem antes da data do lançamento. Quer comprar jogo? É Flaw Games galera, link na descrição. Só acessar o link e falar com o Diego galera. Formas de pagamentos incríveis galera. Estamos hoje no PS4, voltamos ao PS4 galera. A pedido de vocês né. Graças ao Diego a gente conseguiu pegar um PS4 edição Gold Elite. 1TB ele tem para vender também. Vai lá, dá um chego lá galera. Então estamos aqui com a versão remasterizada de Crash Bandicoot. Que no caso temos o 1, o 2 e o 3. O 3 ainda está instalando, mas nós vamos fazer alguns gameplays tá. Trazer para vocês lembrando que a galera já está bem adiantada nos gameplays. Mas eu vou fazer aqui o meu gameplay e mostrar para vocês tudo. Galera, lembrando que este jogo aí, ele é o original do Playstation né. O do Playstation 2 e também se eu não estou enganado, vocês não me falem a memória. Ele também é do Playstation 1 também. Deixe nos comentários aí galera, porque eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não acompanhei a saga, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar um PS2 nem um PS1 cara. A gente estava na situação de comprar jogos que não tinha condição. Então agora a gente está aí. Lembrando que ele segue bem a versão original do jogo tá. Ele segue muito, mas muito a versão original do jogo. Por isso que ele é considerado um remaster do jogo. Ele é considerado mais uma remasterização do que um sistema aí de fazer um jogo diferente. A jogabilidade, o sistema de gráfico, o sistema dos pulos, de tudo. Ele segue a risca o jogo original. Então vamos aí acompanhar. Já sabe, explode o like aí, mete o dedo no like, apoia a série. Vamos que vamos, o bagulho é louco. Ih, estamos com o jogo aí com os gráficos bem melhores galera. Lembrando aí que eu fui acompanhar a saga Crash depois de um bom tempo né. Então eu acompanhei alguns aí depois, mas não consegui acompanhar no início quando lançou cara. Porque não, sem grana. Olha lá, dá uma olhada lá, o gráfico bem mais bonito. Tá louco? Bandicoat rejeitado cara, o que aconteceu? Aí sim galera. Vamos que vamos. Olha a irmã do Crash. Cara, aí sim galera. Tem que sempre ter um sistema pra sensualizar né galera. Vamos lá galera. N Sunnit Beach. Vamos lá. Cara, tô muito contente de estar jogando o jogo. Lembrando que a gente vai tentar trazer todos os gameplays essa semana, um gameplay por dia aí. Vou tentar gravar vários gameplays aí pra trazer pra vocês aí no canal. Mano, é, basicamente o pouco que eu vi do jogo. Tá seguindo a sistemática. Aí sim galera. Vamos que vamos. Aham. Ele pula, o X pula. O quadrado ele dá o giro. O triângulo ele mostra. O coisa... É só isso aí galera. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já começamos a pegar uma frutinha cara. Aí sim. Vamos aqui. Vamos bater aqui. Pegamos uma vida. Vamos pular aqui. Opa. Eu acho que cada 100 é isso galera. Que a gente tem vida. A gente ganha uma vida. Ah. Ô louco galera. Já morri. Não deu nem tempo de girar cara. Que isso. Coisa linda hein. Metralha é tão bom que nem nesse jogo consegue fazer alguma coisa cara. Perdi uma vida já cara. Vamos lá. Aí sim. Ó a máscara pra ajudar aí. Aí sim galera. Ah, agora tô pegando o jeito galera. Tô pegando o jeito. Lembra que eu tiro metralha. É bom pra caramba nesse jogo cara. Aí sim. Cara, tá muito bonito o gráfico. Desculpa falar. Vai tá muito bonito cara. Aí sim. Ó, duas máscara hein. Ó, uma vidinha aí pra ajeitar. E esse aqui não explode galera? Ó, temos mais aqui. Vamos lá. Vamos passando. Cara, a sensação de nostalgia pra quem jogou deve ser maravilhosa né cara. Eu joguei pouco. Vou ser bem sincero galera. Eu joguei pouco. O que que é? Checkpoint. Agora temos a máscara. O que que ela faz? Ah, se eu bater nele é igual o Mario cara. Tô louco. Pula cara. Cai no buraco velho. Isso é louco mano. Não deu nem nega. Agora vamos começar de novo aí. Vamos começar de novo. Chega aí tartaruga. Tô louco cara. Eu tô... O metralho é ruim pra caramba hein cara. Olha lá. Mano, você é doido velho. O tibetano tá morrendo. Mas que notícia ruim cara. Olha lá. Tô relando no carro. Vou morrer. Aê. Uh. Cara, você é louco mano. Vamos pegar aqui. Caraca. Ô galera. Quem que tá jogando o jogo aí pra falar pra mim o que que tá achando nos comentários cara. Quero muito saber de vocês aí que estão jogando jogos. E agora cara. Eu vou pra direita pra esquerda. Vamos pra direita. Vamos pra direita aqui. Ixi. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim galera. Opa. O que que é isso cara? Tá faltando mais coisa aqui. Vamos lá. Ah, morri cara. Não era pra morrer não mano. Ah, tá de brincadeira. Mano, você é louco velho. Aí ó. Consegui virar sem morrer cara. Aê. Aê. Agora não é mais rápido cara. Agora eu peguei o jeito aqui. Agora eu peguei o jeito. Opa, vamos pular. Letralha tá bom pra caramba cara. Vamos lá. Chegamos mais aqui. Eu vou descer o outro lado aqui só pra experimentar. Pra ver o que que tem aqui de diferente. Tô louco velho. Essas tartaruguinhas aqui você não pode relar muito bem nela não cara. Senão o bicho pega. Ah, não vou voltar não cara. Conseguimos galera. Passamos a primeira fase aqui. Bom galera, conseguimos agora. Vamos apertar X, continue. Vamos fazer duas... Duas... Missões. Só pra... Ficar de boa. Aí a gente vai cancelando. Vamos fazendo de duas em duas missões até a gente... Tá zerando. Zerando não né. Que eu acho que não dá tempo de zerar né. Mas vamos lá. Espero que vocês apoiem aí galera. Porque tá ligado né. Vamos lá, vamos lá. Aí sim hein. Vamos lá. Jungle Rollers. Bom galera, agora a gente vai aqui. Vamos terminar aqui. Aí sim. Opa, não é pra ficar pulando não metade. Gostou de pular metade? Vamos lá. Vamos aqui. Aí sim. Ó, vamos pular... A dinamite galera, normalmente ela faz o que? Ela detona a gente né não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uhul. Vamos beber mais rápido aqui. Opa, errei. Os castor... Olha, o castor cai lá embaixo cara. O castor é louquinho véi. Vamos lá. Eita rapaz. Você é louco véi. Vamos pular aqui. Agora é a hora mais difícil hein. Opa, aí sim. Ah galera, tô pegando o jeito cara. Devagar. Caraca, fui curioso agora hein. Fui corajoso. Caraca, velho. Nossa, velho. Essa musiquinha aí eu lembro galera. Assim, eu joguei e joguei pouco. Como eu disse pra vocês. Mas o pouco que eu joguei galera, eu recordo de algumas coisas cara. Opa. Ah, era pra me bater certinho galera. Bati errado. Vamos lá. Vamos passar essa fase aqui. Nossa, velho. Quase hein. Caramba, velho. Quanto castorzinho tinha ali hein cara. Deve farmar madeira pra caramba hein. Ah, meu Deus do céu. E agora? Ai. Caraca, velho. Tomei na tua raqueta legal ali pra pegar uma vida hein. Uh. Cara. Nossa, mano. Aí sim hein. Tão pegando o jeito galera. Ah, recuperamos a vida que a gente perdeu. Aí sim. E agora? Isso aqui é a fase bônus galera? O que que seria isso? Ah, é bônus. Fase bônus. Ah lá. Conseguimos até um troféu. Vamos lá. Aí sim galera. Pegamos aqui geral aqui. Ganhamos uma vida. Conseguimos uma quantidade boa de frutinhas. E vamos dar continuidade. Vamos lá. Vamos lá. Ui, ui. Caraca, velho. Essa passou perto. Ah, não. Ah, tá de brincadeira cara. Não, eu tinha passado lá cara. Aí cara. Que isso mano. Que isso cara. Cara, essa frutinha aqui. Ah, mano. Não, velho. Pensa. Ah, mano. Tá de brincadeira. Me cara. Ah, mano. Girando vai também cara. Eu tô marcando. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos girar nela então. Vamos girar nela. Vai. Vai. Aê. Você é louco, velho. Você é louco cara. Precisar de 43. Ali ficou faltando algumas frutinhas pra tá pegando galera. Vamos lá galera. Terminamos aí. Mais um gameplay. E mano, não conseguimos tantas coisas cara. Quatro boxes. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal de metade. Tá bom.